Olá meninas e meninos, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje é sobre adoçante estévia e sobre o adoçante linha. Eu já fiz um vídeo aqui no canal falando sobre o estévia, o estervita, que era o melhor adoçante que existe, indicado pelos médicos, pelos nutrólogos, o doutor Laí Ribeiro, e meu nutrólogo também me indicou, eu consumi o estévia, açucaralose ou xilitol, esses três. E o açúcar de coco também. Não gostei do estévia no café, achei um pouquinho amargo. Aí eu fui procurar uma outra marca para poder ver se o sabor no café ficava mais aceitável, mais agradável. Aí eu comprei essa daqui, só estévia dessa marca Low Succa. Aqui está dizendo que é 100% estévia. Aí tá, né? Eu até gostei no café um pouco essa daqui, não achei tão amargo não, no café. Só que o que acontece, meninas, que eu não gostei? Eu fui olhar aqui os ingredientes e pra minha surpresa, eu adoro falar essa palavra, né? Pra minha surpresa, ele tem lactose, olha só. Eu fiquei assustada, falei, caraca! Como assim? Tem lactose no adoçante? Quem tem intolerância à lactose, eu tenho intolerância à lactose. Não é por... Eu não faço a restrição das coisas que tem lactose, que às vezes eu também não faço tanta restrição. Eu enfio o pé na jaca. Quem tem intolerância, não pode consumir coisas com lactose, passa mal. Aí eu pensei, eu vou fazer o teste pra poder ver se eu vou passar mal, né? Se vai me dar alguma reação. Aí eu vou falar sobre um alerta pra quem tem intolerância. Não consumir esse tipo de adoçante que tem lactose. Eu fiquei pensando. Eu era pra ter olhado no mercado, né? Mas eu confiei, porque tá escrito aqui, ó. 100% estévia. Falei, ah, cara, 100% estévia eu vou levar, né? Aí eu não olhei o que ele é composto aqui, os ingredientes. Foi um dia ou dois dias que eu tomo muito café, eu sou muito cafezeira. Deu reação. Minha barriga inchou. É... Não foi legal. Tolerância à lactose. Ah, como é que... Não quero nem falar aqui muito a respeito disso. Vou falar em outro vídeo, como eu descobri. Mas, assim, me deu reação. Eu passei mal. Aí eu falei, vou parar. Já fiz o teste, já é o suficiente. Então, meninas e meninos, é bom a gente sempre olhar no mercado os ingredientes das coisas. Porque muitas coisas que estão no mercado, tem lactose, tem glúte. E quem sofre com intolerância ou alergia a esses dois ingredientes aí, esses dois componentes, sabe como que é ruim, né? Sabe como é difícil. Então, é bom a gente sempre olhar. Então, eu trouxe esse vídeo pra vocês. Pra vocês que também, às vezes, não costumam olhar os ingredientes lá no mercado. Então, é bom você, da próxima vez, fazer isso, tá? Aí, meninas, pra poder eu ter algum tipo de adoçante, né? Já que o médico me recomendou, eu fui e comprei sucralose da linha. Eu já tinha usado esse. Eu já tá dizendo assim, pra toda a família. Diabéticos, celíacos, fenilceton... Misericórdia, que palavra é essa? Fenilcetonúricos. Caraca! Intolerantes à lactose, ó. Pra quem tem intolerância... E eu gosto desse sucralose, bonitinho esse vidrinho, né? Ó, a bolinha, a gotinha. Bem docinho. A sucralose é feita a partir da cana-de-açúcar. Sem calorias, sem restrições de consumo. Eu gosto muito desse adoçante aqui, sucralose. Eu já usei outras vezes, mas eu... Como eu pique o estéve, é natural também, eu resolvi, né? Testar pra ver se eu ia gostar. Isso aqui não fica amargo no café. Só que, meninas, eu vou ser... E meninos, eu vou ser bem sincera, assim, eu não me acostumo, não, com adoçante, sabe? Eu gosto mais no suco, no café. Ah, eu não consigo acostumar. Parece que, mesmo que esse aqui, ó, não fica amargo, mas deixa aquela coisinha na língua, sabe? Vocês sabem, né? Deixa aquela coisinha, assim, na minha língua. Eu não gosto. Mas esse aqui é bom. O que eu mais gosto... Amei, amei, amei de paixão. E o açúcar de coco. Eu fiz até um vídeo. Já no canal tem um vídeo, se vocês quiserem olhar lá. Era isso, meninas e meninos. E até os próximos. Tchau!